Música e lá vai aí. Setembro na TV foi gigante. Arrasou. Bravo. Uma maioria absoluta. Um mês com finais em grande. Emocionei-me, sabe? E estreias ainda maiores. E se o horário nobre foi sempre a abrir. Isso é tudo muito bonito. A sério, tudo bom. O espetáculo tem tudo para continuar a crescer. Vai mais à frente. Até lá. Tchau, está.